Música Bom pessoal, estou aqui com o Thiago e com o seu José Eles vão fazer aqui a higienização do meu ar-condicionado que nunca foi feito Desde que eu vim morar nesse apartamento Eu vou mostrar aqui para vocês como que está Né Thiago? Está bastante sujo Bastante sujo A gente pensa que não e esse ar-condicionado é o que menos usa Mas como teve a reforma aqui Então com certeza criou bastante sujeira Então o Thiago vai aqui fazer a higienização, né Thiago? É isso aí Eu vou mostrar aqui para vocês Música 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 Se inscreva no canal. 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 Até perigo se inscreva no canal. 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 E aí 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 Anual, mas nós não nos atentamos pra fazer essa limpeza, né? Mas daqui pra frente nós vamos fazer todo ano, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu quero falar aqui pra vocês que falta eu mostrar pra vocês na íntegra de como que ficou aqui as cortinas, mas eu vou mostrar um pedacinho. Porque o vídeo que eu gravei pra vocês outro dia, faz umas duas semanas que eles vieram colocar a cortina aqui em casa, eles não terminaram, então eu vou guardar os takes que eu fiz de quando as cortinas chegaram pra somar com vocês o término total de toda a colocação das minhas cortinas. E vou mostrar também aqui o quartinho da Suri como ficou, as persianas, tá bom? Então agora eu vou mostrar como que ficou o ar-condicionado aqui do meu quarto e o da sala. Vamos lá ver e mais algumas coisas que eu vou estar atualizando aqui vocês. Bom, pessoal, aqui ó, eu baixei aqui a persiana do meu quarto pra vocês verem como que ficou a cortina aqui do meu quarto. Essa cortina eu já havia tirado antes de começar a reforma. Então eu já tinha lavado, já estava limpinha, guardada. Então só a da sala mesmo que eu deixei pra mandar na lavanderia, né? Aliás, na lavanderia não, é com o William, né? Ele faz toda a manutenção pra mim quando eu preciso e eu faço só uma vez por ano. A única cortina que eu tiro duas vezes por ano quando precisa, né? Pra limpeza é essa aqui do meu quarto. Então, ó, foi feita aqui, né, a limpeza da minha cortina, né, lavada direitinho. Que eu já havia lavado, ó. Ela é branca e tem o blackout por baixo, ó. Tá vendo, ó? Tá limpíssima. A estética que eu falo pra vocês é a seguinte. Por exemplo, aqui, ó, não sei se vai dar pra vocês verem, é a minha persiana. Existem pessoas, é uma dica de designer, tá? É assim pra você ter uma estética boa na sua parede quando você for aplicar uma cortina. Às vezes fica um pouquinho mais caro, mas é melhor do que você colocar, por exemplo, um varão que vai daqui até aqui. Então, fica bem mais fácil, bem mais bonito. Mesmo que, por exemplo, a sua casa não tenha sanca, você pode colocar, assim, um trilho que vá desde o teto de canto a canto. No caso aqui também, se tivesse aqui, por exemplo, uma janela normal e aqui uma porta de sala, você também poderia colocar a cortina dessa forma, tá bom? Fica aí a minha diquinha pra vocês, né, de decoração, que eu aprendi com o meu esposo, né? Então, que Deus abençoe e vamos lá ver o restante. Bom, pessoal, tô aqui na minha sala, né, e como vocês podem ver, né, algumas coisas que estão aqui, elas não estão finalizadas ainda, outras já estão, né? É somente pra atualizar vocês mesmo. Infelizmente, eu perdi, né, o vídeo, como vocês já sabem, as pessoas que me acompanham aqui sabem que eu perdi o vídeo, né, da montagem do meu rack, da chegada da minha mesa. Vocês podem ver que eu estou sem cadeiras, aqui eu já vou explicar. Então, aqui, ó, nessa parte aqui, eu vou mudar algumas coisas, esse vaso não vai ficar aqui, né, falta ainda arrumar atrás aqui os fios do rack, pra gente encostar ele aqui no painel. Então, essas duas poltronas aqui, elas não estão aqui da sala, elas são lá da sacada, e nós temos outras coisas pra fazer ali na sacada, e eu ganhei, né, da minha sogra, e nós vamos colocar lá na sacada. Como vocês podem ver, em alguns vídeos atrás, né, eu expliquei pra vocês que as cortinas estavam sendo instaladas, né, essa cortina aqui minha, né, ela faz esse L, porém, ela é de linho, mas ela é muito pesada pra lavar em máquina de lavar, então eu sempre faço a manutenção com o William, né, que foi o moço que veio aqui instalar as cortinas junto com o Eric. Então, ó, ela é de linho, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, tá vendo? Só que quando molha ela, é muito pesada, e se por um acaso, né, a gente lava em máquina de lavar, a barra dela pode danificar, então eu não lavo. Ontem eu ganhei três almofadas aqui da minha sogra, meu marido trouxe, olha que graça, essas almofadas aqui eu vou usar lá na sala de vídeo, e ganhei essa manta aqui, que tá pra chegar o sofá lá da sala de vídeo, está sem, né, nós mandamos fazer porque o que a gente tinha era já bem velho, né, já tava na hora de trocar, então tô aguardando ele ficar pronto porque demora um pouquinho. Então, aqui, ó, a minha cortina ficou assim, como vocês podem ver, ó, né, ela faz todo esse L, ali eu deixo aquela parte ali do meio aberta pra Chanel poder fazer as necessidades dela. Ó, e termina ali. É, eu fechei porque aqui tá muito frio, né, é muito frio, então não tem como deixar aqui assim. O meu sofá, como vocês viram nos outros vídeos, ele ficou super limpo e ainda está cheiroso, muito limpo, eu deixei o contato aí do Marcos pra vocês verem, né, e eu coloquei provisoriamente, por enquanto, né, esses dois lençóis que eu tenho aqui, porque eu estou procurando uma manta pra sofá de 3 metros, né, que esse sofá aqui tem 3 metros e uns quebradinhos, que eu não sei exatamente. Então, ele foi lavado, né, e tá super cheiroso, e aí eu vou comprar a manta pra ficar bem bonito, porque tem mantas, né, da largura do, por exemplo, desse assento, né, e tem também mantas que dá pra gente colocar de várias formas aqui no meio, dá pra gente brincar e colocar almofadas, as almofadas do meu sofá também estão todas limpas, né, e é isso. E aí, como vocês podem ver ali também, a minha mesa, só que eu já vou guardar já, a minha mesa, ela foi totalmente laqueada, ela tá nova, esse vidro da minha mesa já existia, aí eu só fiz, é, só coloquei ali na sacada, né, pra eles levarem e colocar depois por cima, mas ficou muito linda, e as minhas cadeiras, né, elas foram reformadas, eu iria comprar, né, cadeiras novas, mas tá muito caro, então nós decidimos esperar um pouquinho, né, Thiago e eu, e vamos, mandamos, é, reformar, aí depois a cor vocês vão ver aí acompanhando os vídeos, ó lá a cortina também, aí desse ângulo aqui assim, continua aqui, é, normal, né, é, a bandeja que eu mandei fazer, que vocês já viram, né, o que que eu fiz com essa bandeja aqui, essa bandeja, na verdade, ela era uma prateleira lá do lavabo, e eu mandei fazer essa bandeja espelhada, linda, maravilhosa. Aqui em cima, tem o ar-condicionado da sala, esse ar-condicionado da sala, como eu falei, ele não é muito usado, então por ele não ser muito usado, ele não estava muito sujo, e quando terminou aqui de colocar os papéis de parede, aí a Cláudia fez uma limpeza boa nele por fora, ele tá bem limpinho, né, e hoje foi feita a higienização, né, então eu vou deixar os contatos do Thiago aqui pra vocês, espero que Deus abençoe a vida de todos vocês, façam lá com o Thiago, né, a maneira que vocês querem o orçamento direitinho, que ele vai conversar com cada um de vocês e ver qual é a necessidade, tá bom, do orçamento. Então que Deus abençoe poderosamente, vão acompanhando aí todas as partes, as fases, eu vou mostrar o quartinho da Suri, vou mostrar a sala de vídeo, meu quarto, todas as coisas finalizadas aos pouquinhos por aqui. Que Deus abençoe poderosamente sua vida, sua casa, sua família, um beijo, e não se esqueça que aqui no meu canal você sempre será abençoado e saiba que você também aqui é uma benção de Deus. Deus abençoe.